Bom dia, presidenta, colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que nos acompanham pela rede social, representantes do André Aça, bom dia, jovem aprendiz, colegas da Feira da Maesa, Valdir Walter da UAB e demais visitantes. Eu penso que hoje é um dia de alegria para o nosso parlamento, quando a gente vem a esse plenário discutir e votar um projeto de lei que reconhece a Feira da Maesa Cultural. Há algum tempo, a discussão da Maesa tomava o plenário da Câmara de Vereadores, pessoas ligadas ao Executivo, vejo a Rúbia Frissa aqui, teve na gestão uma batalhadora por esse tema, mas, enfim, o tempo foi passando e a Maesa não saiu, ia dizer, do papel, não saiu dos tijolos, vamos dizer assim, que é uma das representações arquitetônicas da Maesa, ou seja, ela não se tornou um espaço utilizado pela falta de investimento, de decisão política, e cá estamos. E o que a gente tem hoje é o protagonismo de várias entidades para criar uma feira que reúne centenas de expositores. eu participei, junto com o vereador Rafael, de algumas reuniões lá no início, quando a gente pensava numa aula pública, no primeiro final de semana que teve a feira eu estava com Covid, por isso não participei lá na Maesa, mas quero dizer que, para mim, isso é um prenúncio, é uma ação timoneira nesse processo em que o governo municipal, me parece que reconhece a importância, mais uma vez, mas que nós precisamos fazer as coisas acontecerem. Então, o povo vai estar utilizando, vai estar lá vendo a Maesa, mesmo que na parte externa, e, certamente, esses expositores, as pessoas que forem participar da feira, elas vão estar cobrando do poder público e esse percebendo cada vez mais a importância de ações efetivas para que essa feira, Oxalá, que logo ela possa acontecer dentro da Maesa, porque eu acho que é essa a nossa intenção, a feira, o hip-hop, a capoeira, o samba da Maesa, manifestações culturais, atividade dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz, logicamente, votarei favorável, estou no grupo, tenho acompanhado aí, tem um grupo que, a cada dia, saúda os novos expositores que entram lá no grupo do Facebook, isso gera um movimento de acolhimento dos artesãos, dos comerciantes que vão estar lá, já quero até deixar aqui uma ideia, não para de julho, mas para a próxima, que a gente pense em atividades culturais, que eu sei que já acontecem, logo mais vai vir para essa casa um projeto do dia do samba e tantas outras manifestações do rap, do hip-hop, que a gente pode ir incorporando a feira nessa ideia de que, quando possível, isso entre e para dentro da Maesa. Acho que é isso que é muito importante. Então, reconhecer isso, eu lembro de ter lido, na minha graduação de História, o trabalho do professor Valentim Lazzarotto, saudoso professor da Ux, Valentim Lazzarotto, que falava do sangue e do suor dos trabalhadores que deram a sua vida na Maesa, né, gente? A Maesa respira e exala o cheiro do trabalho de homens e mulheres que passaram construindo e gerando a riqueza da nossa cidade. Então, voltar a esse espaço, essa luta pela utilização, de que ele seja um espaço democrático, amplo, ele é muito importante. E a feira, eu acho que surge da sociedade civil, apoiada aqui pelo Legislativo, pela nossa frente da Maesa e, portanto, outros apoiadores, ela é de extrema importância. Vereador Cadori, sua parte. Rapidamente, quero dizer que vou votar favorável ao projeto. A feira é uma das coisas boas que surgiu nos últimos tempos. Nós tivemos o privilégio, eu particularmente moro no bairro Jardim América, e a precursora desse movimento foi a grande feira do parque. É uma feira, como foi dito aqui, tem hoje praticamente 300 expositores, envolve a sociedade, envolve os pequenos empresários, os microempresários, a empresa familiar, enfim, o resultado é extremamente positivo, liderado pela UAB, que tem dado um grande apoio, esse movimento comunitário deve ser prestigiado, valorizado e incentivado. Era isso, meu muito obrigado. Para concluir, Presidenta, quero deixar aqui uma última indicação. O ano passado nós tivemos o falecimento da saudosa professora Loraine Slombo-Giron, uma historiadora, e eu deixo aqui como ideia para nós pensarmos, quando a Maesa for utilizada, que a Maesa ou alguma parte da Maesa seja nomeada, homenageando a professora doutora Loraine Slombo-Giron. Era isso, muito obrigado, Presidenta.